TV Cidade 10, aproximando e compartilhando com você. Bons momentos, www.tvcidade10.com.br Postos Roussou, a marca da confiança em combustíveis na fronteira, oferecendo produtos Petrobras com a qualidade que você conhece. Gasolina, álcool, óleo diesel e lubrificantes em geral, além de lojas de conveniência com tudo que você imagina. Postos Roussou, qualidade, agilidade e confiança. Postos Roussou, em Santana do Livramento e Rosário do Sul, há mais de 25 anos ao seu lado. A polêmica PL 4330, que implica na terceirização de funcionários por parte de empresas, começou a ser discutida e sofreu a sua primeira aprovação na Câmara dos Deputados na última quarta-feira. Nós estamos com o vereador Dagberto Reis, do PT, que tem acompanhado essa polêmica de perto. Vereador, não é uma derrota para a classe trabalhadora essa PL? Sem dúvida. É uma grande derrota de algo que é uma conquista histórica dos trabalhadores, através da consolidação das leis trabalhistas, algo que beneficia a todos os trabalhadores serem contratados pelas próprias empresas para a sua atividade fim. E as atividades meios de cada empresa poderem ser executadas por terceirizados. É um caso muito simples, um banco, ele a partir de agora, se aprovada esta lei, ele poderá contratar de uma determinada empresa que tenha os funcionários para a sua atividade fim, que é o serviço bancário, poderá contratar uma empresa terceirizada. E não apenas para o serviço de meio, que são aqueles serviços de exeradoria, de limpeza, de segurança, enfim. Então, isso, caso venha a ser aprovado pelo Congresso, tem os destaques ainda na Câmara Federal, depois vai para o Senado e vai para a Presidente Dilma, para a sanção. Se isso realmente for aprovado, será um grande retrocesso para a classe trabalhadora. Isso vai reduzir salários dos trabalhadores, vai reduzir benefícios, enfim. Isso será muito ruim para os trabalhadores. O que a gente espera agora é que o Senado não tenha a mesma compreensão que teve a Câmara Federal, e que a Presidente Dilma vete, e que depois a população nas ruas, as centrais sindicais, os sindicatos, enfim, todos mobilizados, não permitam que efetivamente venha a ser derrubado o veto da Presidente. Porque eu não tenho dúvida alguma que a Presidente Dilma, ontem o ministro Miguel Rosseto, já se manifestou, dizendo da sua contrariedade, da contrariedade do governo, dizendo que isso é um retrocesso para os trabalhadores. Nós precisamos avançar na legislação trabalhista. Mas não se avança na legislação trabalhista, retirando direitos já adquiridos de trabalhadores. Eu tenho a minha origem nos sindicatos, tenho a minha origem nas lutas do movimento estudantil, enfim, e tenho essa consciência. Eu acho que esse é o momento de nós nos unirmos, todos aqueles que defendem os trabalhadores, para que isso não passe, para que isso não seja sancionado pela Presidente, e que também depois, em caso não sendo sancionado pela Presidente Dilma, não venha a ser vetado pelo Congresso Nacional. Agora, vereador, não em coerência, classes sindicais estão aprovando, apoiando esse projeto? O argumento utilizado por algumas centrais sindicais, lideradas pelo Paulinho, da Força Sindical, é de que isto vai beneficiar, isto vai regularizar 12 milhões de trabalhadores que hoje estão atuando na informalidade, a partir do momento em que são contratados terceirizados. Sim, vai beneficiar 12 milhões de trabalhadores das terceirizadas, mas vai tirar os direitos de mais de 50 milhões de trabalhadores que hoje são empregados nas mais diferentes empresas, nos mais diferentes setores do país. É uma incoerência, sim, e é uma incoerência porque é este mesmo Paulinho da Força Sindical que se posiciona contra a Presidente Dilma quando se fala a respeito da questão do seguro-desemprego, dizendo que as mudanças que ocorreram no seguro-desemprego são retiradas de direitos trabalhistas. Na verdade, não significa isso, significa fazer com que o seguro-desemprego não seja usado pelos empresários justamente naquela. O retiro hoje fica ganhando o seguro-desemprego e aí vai ficar trabalhando um período de graça para depois voltar para receber esta mudança que foi implementada pelo governo federal no seguro-desemprego. Mas é este mesmo Paulinho que é incoerente, como também são incoerentes aqueles sindicatos que hoje fazem a defesa do projeto de lei 4330. Há uma incoerência muito grande e há, eu diria assim, há uma verdadeira traição à classe trabalhadora. Porque este é um assunto que não foi debatido, é um assunto que está há 11 anos no Congresso, mas que estava enterrado, que estava sepultado e que a sociedade tem que debater. No momento em que os trabalhadores do Brasil se derem conta do que realmente representa isso, que eu acredito que a mídia não fez o devido esclarecimento, até porque muitos não conhecem, não sabem ainda, e porque ficou todo esse tempo parado no Congresso Nacional. A partir do momento em que as pessoas se derem conta do que isso representa, eu tenho certeza, o Brasil vai às ruas, os trabalhadores brasileiros vão às ruas, porque isso também tem um projeto, e esses sindicalistas não estão se dando conta, que isso acaba com os sindicatos. Imagina o seguinte, vamos pegar a categoria dos radialistas. Amanhã você monta uma empresa terceirizada com profissionais para fazer locução e para serem operadores de áudio para uma emissora de rádio. A empresa X lá não contrata mais trabalhadores com a sua carteira assinada, ela vai contratar dessa empresa terceirizada. Para quem vai ser necessário o sindicato dos radialistas, por exemplo? Não vai ter nenhuma necessidade do sindicato dos radialistas. O que ele vai fazer por essa categoria, se essa categoria está dizimada? Então esses próprios sindicalistas que hoje estão defendendo o projeto e que são sindicalistas basicamente ligados ao Partido Solidariedade, que são da CSB, que se diz como Central Brasileira de Sindicatos, estão dando um verdadeiro tiro no pé. São incoerentes e estão dando um tiro no pé. Agora, vereador, também dentro do governo, dentro dos aliados do governo, existem defensores desse projeto. O senhor acha que isso não vai ter alguma interferência na posição da presidente Dilma? Acredito que não. Eu espero que a presidente Dilma seja realmente a presidente da maioria dos brasileiros, que são os trabalhadores e é o que está em jogo neste momento, são direitos trabalhistas. Eu não acredito que a presidente Dilma vá ceder a qualquer pressão que venha, seja do seu ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que foi lá preocupado apenas com a arrecadação do governo, ele se preocupou apenas com a arrecadação do governo, ele não se preocupou com a classe trabalhadora, dentro do seu ajuste fiscal, ele só se preocupa com a questão da arrecadação do governo. Eu espero que a presidente Dilma não ceda à pressão do Joaquim Levy e que não ceda também à pressão do PMDB, ou de parte do PMDB, já que o treslocado presidente da Câmara Federal, o Eduardo Cunha, é quem está liderando, é quem desenterrou esse projeto de lei, através de acordo que já havia feito com os empresários quando a sua eleição. Isso está claro, é por isso que nós defendemos a reforma política, é por isso que nós consideramos a porta de entrada da corrupção que existe hoje neste país, que é exatamente, ela é a oriunda do financiamento privado de campanha. Certamente, com o financiamento privado da sua campanha por parte de alguns empresários, hoje ele cede a esses empresários e age em defesa desses empresários. Então tem a leitura muito clara. Hoje o governo da presidente Dilma é refém do PMDB, é refém da presidência das duas casas, que é do PMDB, e a presidente não consegue governar nesse aspecto aí, porque o PMDB, através, especialmente do presidente da Câmara Federal, está impondo uma pauta ao governo federal. Então isso é muito ruim, porque o sistema brasileiro que precisa mudar, por isso precisa de uma reforma política, e por isso o PMDB não quer a reforma política. Esse sistema leva o país a viver um regime de primeiro-ministro, que hoje você observou o Eduardo Cunha, é um regime, praticamente um regime parlamentarista que nós estamos vivendo no Brasil, em que a presidente não consegue governar, porque tem um partido que não tem os mesmos interesses, não comunga dos mesmos interesses, está junto, porque é detentor de cargos, enfim, detentor de espaços no governo. Isso aí eu acho que o próprio PT tem que fazer uma profunda reflexão sobre isso. Tem que fazer uma análise muito grande, o PT, a respeito disso, dentro da... não só brigando pela reforma política, mas uma análise muito forte de que, até que ponto, vale a pena governar e ser refém de um determinado partido político que está acontecendo hoje. Mas eu acredito que esse seja o grande momento da presidente Dilma mostrar de que lado realmente está, se está do lado dos trabalhadores ou se está do lado dos empresários que desejam retirar os direitos trabalhistas. Porque eu tenho certeza que não são todos os empresários que pensam assim. Não. Grande parte dos empresários querem ter funcionários valorizados dentro da sua equipe de trabalho para poder alcançar os lucros desejados. Não é assim. Mas eu tenho certeza que esta também é uma norma do sistema capitalista vigente no mundo inteiro que hoje quer cada vez mais arrochar a classe trabalhadora e, arrochando a classe trabalhadora, aumentar os seus ganhos e fazer com que as pessoas vivam num sistema de direito quase que chinês. Que é aquele em que as pessoas ganham pouco, produzem muito para uma determinada empresa, mas não tem reflexo disso nos seus ganhos. Mas eu espero que a presidente Dilma vete e eu tenho certeza que pela manifestação do ministro Rosseto a presidente Dilma vai vetar e vai comprar uma grande briga com o PMDB. E está na hora da população brasileira saber que é preciso mudar esse sistema que está aí. Quem ganha a eleição, seja a presidente Dilma hoje, seja qualquer outro, não governa. Governa o partido que tiver a maioria no Congresso. Porque o partido que tem a maioria no Congresso vai escolher o presidente da Câmara Federal e vai escolher o presidente do Senado. E aí conseguem, dominando essas duas casas, dentro do processo administrativo, conseguem ter mais força que a própria presidente da República. Este é um projeto que é nocivo para a sociedade brasileira e eu não acredito que a presidente venha a sancioná-lo. Tenho certeza que a presidente vai vetá-lo. E por mais que isso seja atualmente uma discussão na alta esfera do governo a nível nacional, mas acaba atingindo a todos os trabalhadores. Por isso, tem que haver uma discussão a nível estadual, a nível municipal, muito forte para esse movimento contra esse projeto crescer, né, Verano? Considero que sim. Eu estou entrando aqui na Câmara de Vereadores, através da respectiva comissão, que é quem pode fazer a solicitação de audiência pública, para que a gente realize uma grande audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, reunindo todos os sindicatos, associações, movimentos populares, representantes de centrais sindicais, para que a Câmara de Vereadores faça uma grande discussão. Porque nós não podemos, nós não somos uma ilha isolada. Nós, vereadores, temos um papel muito importante nesta questão política brasileira. Nós não podemos nos considerarmos como alguém que está fora do jogo. Não, nós não votamos no Congresso Nacional. Mas nós temos que fazer pressão. E essa pressão tem que vir de toda a sociedade brasileira, de toda a classe trabalhadora brasileira. Por isso, nós estaremos ingressando na próxima semana nesta casa, na Câmara de Vereadores, com o pedido para a realização de uma grande audiência pública, reunindo todos os sindicatos aqui. E acredito que está na hora, porque isso também vai atingir o setor público também. Isso aí nós queremos chamar os sindicatos municipais, o sindicato da saúde, o sindicato dos professores. Isso vai atingir também o setor público. Imagina, amanhã começam nas parcerias público-privadas, enfim, que já estão aí. O governo Sartori, um exemplo disso agora, querendo fazer parcerias público-privadas nas próprias escolas. Isso também vai acontecer com os trabalhadores do setor público. De repente, não vai haver mais concurso público e vão simplesmente fazer essas contratações. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores tem que fazer essa discussão e acredito que a Câmara de Vereadores tem que se posicionar. Eu acho que a Câmara de Vereadores aqui, os vereadores têm que ter a sua posição e a Câmara como um todo, eu acho que tem que ter a sua posição para externar essa posição à sociedade. Se não, a Câmara de Vereadores, eu acho que as bancadas têm que se posicionar com relação a este assunto, que é um assunto que diz respeito a todos nós, diz respeito a toda a classe trabalhadora. Eu tenho uma luta que começou lá nos anos 90, no início dos anos 90, ainda na década de 80, no movimento estudantil e na década de 90, nos sindicatos. Fui presidente dos sindicatos radialistas na região, diretor regional. Fui vice-presidente estadual dos sindicatos radialistas, uma atuação nos conselhos populares. E tenho a certeza, tenho a certeza de que, neste momento, os sindicalistas têm que estar unidos, principalmente aqueles sindicalistas que realmente defendem a classe trabalhadora, para que a gente possa, com esta grande luta, partindo da nossa cidade, enfim, tendo a influência de outras cidades, para que a gente possa ter, digamos, uma influência nesse processo e também nos manifestarmos sobre um assunto tão importante para a sociedade brasileira. Que, repito, e agradeço à TV Cidade 10 pela preocupação com o assunto. Nós, que somos profissionais da mídia, porque eu também sou um profissional da mídia, sou um radialista, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a esse fato de esclarecer muito bem à população o que que isso representa. Esse é o papel social da mídia. Eu cumprimento a TV Cidade 10 por estar fazendo esse trabalho de reportagem. Porque em alguns veículos de comunicação, e isso eu discuto sempre, e discuto nos próprios veículos, com os próprios profissionais, alguns veículos de comunicação não estão nem um pouquinho preocupados com isso. Você não viu uma linha, você não viu uma palavra a respeito deste fato. E isso tem uma gravidade tremenda, isso vai ter reflexo não só para a nossa geração, como também para as futuras gerações, caso venha a ser aprovado. Obrigado vereador, nós agradecemos e cumprimentamos o senhor, porque traz essa discussão para nível local, porque é um assunto que envolve a todos nós, a todos os trabalhadores desse país. E se haver uma aprovação, vai prejudicar todos, inclusive aqui na esfera a nível municipal. Cumprimentos e conto sempre com a TV Cidade 10. Agradeço e mais uma vez, parabenizo a TV Cidade 10 por estar envolvida com os principais assuntos desta comunidade, com os principais assuntos do Estado e também os principais assuntos do Brasil. E parabenizo também pela parceria com a TVE, que eu acho que é um grande ganho para a nossa comunidade, eu tenho acompanhado a programação, enfim. Então eu acho que termos a TV Cidade 10 hoje nesse projeto conveniado, associada à TVE, é de fundamental importância para a comunidade santanense. Vereador Petista Dagberto Reis, aqui na TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. A vista, ou parcelado, para o dia a dia, ou momento especial. Para você, ou para a sua empresa. No Brasil, ou no exterior. Quando passa o cartão Sicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartão Sicred, uma linha completa que coopera com você. Sicred, gente que coopera cresce.